O que é TPS, ou Status de Proteção Temporário? É um status por tempo limitado concedido a pessoas que estão nos Estados Unidos e vêm de países afetados por conflitos, desastres naturais ou outras condições extraordinárias e temporárias que os impedem de voltar para casa. Esse status permite que eles vivam e trabalhem nos Estados Unidos por um período determinado, que pode ser de 6 a 18 meses e poderá durar por alguns anos. Geralmente, 60 dias antes do término do programa TPS, o secretário do Departamento de Segurança Interna anuncia se o programa será estendido. No ano de 2020, para ser elegível para o TPS, você deve atender aos seguintes requisitos. Ser nacional de países como Afeganistão, El Salvador, Myanmar, Haiti, Honduras, Nepal, Nicarágua, Somália, Sudão do Sul, Sudão, Síria, Ucrânia, Venezuela e Iêmen. Deverão se inscrever durante o período de inscrição aberto anunciado para o TPS e devem estar nos Estados Unidos a partir da data anunciada. Finalmente, você deve continuar a manter a residência nos Estados Unidos a partir da data específica para o TPS. Para iniciar seu processo, você deve preencher e submeter o formulário I-821, pagar a taxa exigida e enviar todos os documentos que comprovam que você se qualifica para o TPS. Depois que essas etapas foram concluídas, o USCIS envirá um aviso que está processando seu caso e você deve esperar para obter a resposta do seu pedido. Uma vez aprovado para o TPS, você poderá continuar morando e trabalhando nos Estados Unidos pelo tempo que for designado. Você não poderá solicitar o TPS caso tenha sido condenado por um crime ou tenha tido seu pedido de asilo negado. Se você quiser mais informações sobre imigração nos Estados Unidos, não deixe de seguir a nossa página. Somos a Brooks Law, sua comunidade jurídica. Obrigado. 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 Obrigado.